E dois laterais, vai tentar se fechar pra se segurar contra o Flamengo, que vai com o quarteto fantástico. Segura aí, já vai jogar. É, Bertão Ribeiro, dá uma olhada, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, tudo junto. Aí fica difícil pros outros, hein? Aí o Megão fica daquele modelo que a torcida quer ver. E o Pedro faz falta, Pedro tá fazendo gol, mas Pedro faz, Pedro faz gol, faz falta. Pedro faz muita falta ao time do Flamengo. Mas hoje volta o Gabriel, o Gabriel Barbosa voltando. Já é realmente um alento pra torcida do Flamengo, tem um centro-avante na qualidade dele em campo hoje contra a equipe do Racing. O jogo é complicado, porque jogo sempre contra time argentino é complicado, especialmente contra o Racing. Lá jogar no cilindro é muito complicado, no estádio Perón. Acho que o Flamengo vai ter dificuldades, mas pra mim vai passar pelo Racing, tem mais time, tem mais qualidade. O Racing vai brigar muito, mas o Flamengo vai ter a vitória dessa partida aí. Eu beijo. Ô, Sormone, esse clichêzão do Pascoal, o Pascoal é o rei dos clichês, né? Se for proibido o clichê no Brasil, não sei como o Pascoal vai fazer. Ah, enfrentar time argentino é sempre complicado. Não é mais como era, não, ô, Sormone. Acabou isso aí. É, beijo. Acabou. É, beijo. Você dá uma piscada, os caras fazem burro. Isso aí já acabou faz tempo, Sormone. Ô, Sormone, isso já acabou faz tempo, ainda com pandemia. E não tem ninguém em porta de hotel, não tem chegada com pedrada, não tem policial com escudo. Hoje tem VAR, tem câmera, tem tudo. Acabou esse negócio. Nossa, olha, enfrentar o argentino. Clichê, Clichê, Sormone. Clichêzaço. Não tem mais aquele clima, né? De animosidade, aquele clima bélico que existia no passado. Isso não tem mais. O futebol sul-americano, ele se profissionalizou demais, né? A Libertadores é transmitida ao vivo. Todos os jogos, antigamente não era assim. Não era assim. Os jogos não eram transmitidos ao vivo. Não tinha esses recursos de hoje. E além de as partidas serem mostradas ao vivo, há várias câmeras espalhadas pelo gramado. E você não tem mais aquela liberdade que tinha no passado pra tentar intimidar o jogador brasileiro. E eles se intimidavam mesmo. E o brasileiro se deixava intimidar. Isso é fato. Todo mundo sabe disso. Então hoje mudou muito nesse sentido. Mas a rivalidade permanece. O argentino não quer perder pro brasileiro. De jeito nenhum. Eles não querem perder nem a pau, Juvenal. Aliás, a disposição que eles têm pra ganhar da gente não é a mesma. nossa em relação a eles. Eles se transformam completamente. Parece que é uma questão de ouro. Então não vamos entrar nesse papo furado de que o Racing tá mal, que a defesa é uma porcaria, que o meio campo não cria e que o ataque não é realizador. Porque o Rogério Ceni mesmo falou ontem, nós destacamos isso aqui. O Flamengo também não vinha bem. Será que o discurso lá é o mesmo na mídia? Escuta, vamos jogar. O Racing tá mal, nós vamos pegar o Flamengo e tá mal. Não, espera um pouquinho. Não é assim. É mal libertadores, é tudo, é tudo, é tudo muda. Aquela história, aquele clichêzão, aproveitando que você falou dos clichês do Pascoal, que ele sempre fala, né? Até agora vamos virar a chavinha, né? Virar a chavinha, né? Virar a chavinha é muito feio. Fala isso não. Isso aí é muito feio. Isso aí eu não falo não. Ele fala isso ou não fala, Benja? Agora eu já fiquei confuso. Isso aí eu não falo não. Não é que ele fala. Isso aí eu não falo não. Não é que ele fala, velho. Ele deve ser o inventor disso. Não, isso é Flavinho. Que inventor é o Flávio Gomes. Então, Benja, eu não entro nesse papo furado de que o BKSS está na marca do pênalti, que a defesa é isso, que o meio campo é aquilo, e o ataque é uma M e três pontinhos. Não entro nessa, não. Não entro nessa, não. É o Haas. Camisa forte, pesada, e o time tradicional na Argentina. Tem a torcida mais fanática entre todos os times do país. Não vai ter torcida, é verdade. mas isso mostra a grandeza do Haas. Não entro nessa, não. O problema do Flamengo para esse jogo é a questão da dupla de zaga, né? Devem jogar Tule e Léo Pereira. E pelo que eu vi no blog do Vene Casagrande, o Rodrigo Caio deve voltar para o segundo jogo. A chance disso acontecer é muito grande. E se acontecer, e o Rodrigo tiver de fato recuperado, nossa, vai ser um ganho imenso para o Flamengo em relação aos seus problemas defensivos. Pelo que a gente tem observado, deve ser Diego Alves, Isla, Tule, Léo Pereira e o Felipe Luiz. A dúvida é se ele joga ou joga o René porque ele está voltando de lesão. Não se sabe se ele vai aguentar o tempo todo, mas eu jogaria com ele, sem dúvida alguma, pela qualidade dele, pela experiência que ele tem. Eu jogaria com o Felipe Luiz. se precisar, tira no meio do jogo. O meio-campo deve ser o Inharão e Gerson. Aí você tem, numa beirada, o Everton Ribeiro. Na outra, o Arrascaeta. E lá na frente, você vai ter Bruno Henrique e o Gabigol. Gabriel deve jogar também. Então, é um Flamengo bem diferente dos últimos jogos. É um Flamengo que está reforçado com a volta do Gabriel. o Felipe Luiz também vai votar ali do lado esquerdo. E como o Pascoal falou, os quatro, o Fab Four, os Beatles eram o Fab Four, os quatro fabulosos. E no caso do Flamengo, é o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabriel. Acho que o Flamengo, pelo status que ele tem nesse momento, acho que ele é favorito. Veja, no confronto. Mas eu não vejo assim, ah, o Racing, não sei o que lá, tem que tomar cuidado. É time argentino e é alimentadores. Chupa, Benja. Segura essa manga aí. Ah, mas eu já imaginava, porque essa relação de vocês duas é uma coisa linda. Olha, é um... é um companheirismo, é uma parceria. Às vezes, né? chama atenção isso. Chama atenção. Ô, Pipo, você... O Pipo. Ele tá carente. Não, eu não. Eu não. Tá. Mas é que eu acho bonito isso, cara. Nada como ouvir umas verdades logo de cara, né? Aí o cara amansa. Aí, o Cassino com pedra na mão, aí, velho. Até o Cassino tá se enfolgando com você, velho. Esse aí é um vendido do caramba, velho. Ô, Pipo. É, Cassino Carmemiranda lá, velho. É, esse aí também eu vou te falar, velho. Isso aí, isso aí não precisa nem de delação premiada pra entregar as coisas, né? Não precisa nem de delação premiada. É o japonês lá batendo a porta dele e ele já entrega tudo. Ô, Pipo. O Pipo, você... O Pipo... O Pipo... O Pipo... O Pipo conhece... Para, Pascoal! O Pipo conhece demais o futebol, gente. O Pipo conhece. Ai, meu Deus. Ih, olha lá, o Pipo conhece. Olha lá o caldeirão do Hulk. Ih, tá suando, olha lá. Suando em bicas. Já tá suando em bicas. Tava chorando de mim. Tava chorando. Era lágrima. A testa, ele chora... É, ele chora na testa. A gente aproveita pra tirar o brinco. Ai, meu Deus do céu, eu tô passando mal, cara. Ele tá chorando. Ô, eu nunca vi chorar e enxugar a testa. Olha lá, você viu, veja. Olha. Os rodelos de pizzaria. Não, o rodelos não, o cara tem duas pizzarias. É, tem duas pizzarias aí. Eu, senhor Mano, ele tem duas pizzarias aí. O esquerda já ligou. O esquerda ligou, quer comprar uma aí do cassino. Mas, ô, Pipo, você que é um profundo conhecedor de futebol argentino. Agora, primeiro, eu vou te falar um negócio. antes de você falar do Racing, que eu sei, você conhece mesmo futebol argentino. Mas, ô, Pipo, Rogério Senna, se eu sou o Rogério Senna, eu chamo o Léo Pereira pra uma conversa hoje. Falo, Léo, pelo amor de Deus, bicuda, velho. Eu não quero fortes emoções. Eu falaria, eu se fosse isso, eu se fosse o Rogério Senna, eu falaria pro Léo Pereira. Ô, Léo, sem emoção hoje, Pipo. É, não, o problema da zaga do Flamengo é extremamente preocupante, né? Porque nenhum dos dois zagueiros contratados para serem ou suporte ou os titulares ao lado do Rodrigo Caio estão jogando bem. O Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Hoje, eles não se justificam titulares do Flamengo, né? Até porque a zaga que eu defendo melhor de momento, ou o Tuller e o Noga, ou o Tuller e o Natan. São os dois jogadores que eu acho que poderiam formar um setor defensivo mais rápido para pegar um Racing e vai jogar praticamente dentro do Flamengo pela formação que o repórter o Nicolás nos trouxe, né? Um time com um esquema de 3-5-2 praticamente, jogando com muita força pelas duas laterais e principalmente usando da habilidade do Reniero pela ponta esquerda, do Fertoli pelo outro lado, em especial de um cara chamado Lisandro Lopes. Por que que eu falo isso? O Lisandro Lopes experiente, jogou no Internacional, jogou no futebol francês, grande atacante, muito bom jogador. O Lisandro Lopes ele joga muito fora da área. Ele faz com que o zagueiro sempre saia para dar o combate e ele abre o espaço para que os dois jogadores de beirada entrem e façam as jogadas. no passado recente que eu vi do